Olá, vocês estão no Conquista e Resultados. Nesse vídeo, eu vou fazer o unboxing desse kit de iluminação de softbox, tripé e lâmpada. Segue o unboxing aí! Muito bem, então. Vamos começar, então, ao unboxing desse kit de softbox, tripé e lâmpada de 135 watts. Que é fornecido por essa empresa aqui e a marca dele é da Photo Bestway. A embalagem vem bem fechada, com selo de segurança, inclusive, um aviso de segurança, um selo de segurança. E vamos abrir. Aqui, nesta capa que você tem, aqui dentro, a softbox. Olha aí, a softbox com o seu respectivo difusor, né? A sua... esta capa difusora que você coloca na frente da softbox. Aqui você tem a softbox, que é do tipo sombrinha, do tipo de abrir, assim, sombrinha, ó. Ok? Para você abrir a softbox, você faz este movimento, que faz com que ela se abra como uma sombrinha. Você tem o cabo de força, com o interruptor liga e desliga. Então, aqui temos a nossa softbox. Seqüência, temos aqui o tripé, que é um tripé que chega até 2 metros. Ele tem até 2 metros de comprimento. Aqui você... Você desatarraxando aqui, você faz a abertura, né? Você solta e puxa, assim, e vai abrindo o tripé. Então, está aqui o tripé. Aqui temos a lâmpada. Vou abrir aqui a caixa. Ela vem bem acondicionada, ó. Bem protegida. Nesta embalagem aqui de isopor. Bem protegida mesmo. Eu gostei bastante dessa embalagem, esse kit. E aqui você tem a lâmpada. É uma lâmpada grande. É uma lâmpada de 135 watts, 110 volts, 5500 Kelvin e 60 hertz. É uma lâmpada fria, dá boa iluminação e não esquenta tanto. Aqui, na softbox, tem esses parafusos que fazem... Que prendem a softbox no tripé e também que fazem o movimento dela para cima e para baixo. Existe um aviso aqui, dizendo para não apertar muito o parafuso. Porque pode quebrar, porque eles são de plástico. Está ok? Então, vou aproveitar, então, e já fazer o teste da lâmpada, né? Vamos colocá-la aqui. E vou ligar lá na tomada. Então, como vocês podem ver, está funcionando perfeitamente. Ok? Muito bem, então. Então, está aí o unboxing desse kit de softbox, tripé e lâmpada de 135 watts. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixe aí nos comentários. Deixe o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.